Gente, vem aqui nos comentários e me responda a seguinte pergunta. Ela foi aí, né, imposta pelo cliente meu, que ele falou assim, Júnior, eu não sei o que eu vou fazer. O gerente me mandou mensagem falando que tinha as seguintes opções para mim. Me ofereceu o Uniclass, zero taxa para sempre e um cartão Visa Signature livre de anuidade também, que pontua 1,5 pontos. Ele conseguia isentar a anuidade para mim e isentar a tarifa do Uniclass. Ele me ofereceu a segunda opção também, que era me mudar para o Personalité, porém, ele não conseguia isentar a taxa do Personalité e recebe cobrado R$ 80,00, R$ 79,90, R$ 80,00. E eu ia conseguir um cartão Infinity Uniclass isento de anuidade, que é este cartão de crédito que na variante Visa. Qual você escolheria? Uniclass de graça mais um cartão Signature de graça ou Personalité, R$ 79,90, mais um cartão que ele não conseguia isentar a anuidade. Qual dos dois você escolheria? Colocando aqui, o meu cliente ganha R$ 8.000,00 por mês, tá bom? R$ 8.000,00 por mês e gasta por volta de R$ 4.000,00 a R$ 5.000,00 em todas as suas despesas no cartão de crédito. Se você fosse esse cliente, o que você escolheria? Conta aí nos comentários. Como ele é cliente da minha consultoria aqui, eu orientei ela a fazer o seguinte, só depois que eu falar da propaganda da Porta, que está com a promoção, fecha um seguro alto e ganha um dos cartões de crédito da Porta, inclusive Black, Gold ou Plástico, e eu consigo zerar a anuidade para vocês do Gold e do Plástico. Do Black eu não consigo, tá bom? Fecha um seguro alto, vai fazer um seguro alto, vai renovar, quer fazer um novo, me chama aí, meu WhatsApp tá aqui, ó, bonitão. Chama que eu consigo para vocês, promoção sensacional essa, vocês não podem perder. Então, nosso site, manuals.com, que vem aprovando em março em geral, praticamente todo mundo aí, vou contar, os links estão na descrição do vídeo, inclusive, Tony Clésio e Persona T, tá aqui na descrição do vídeo. Vamos lá, gente? Antes de falar a minha orientação para ele, eu pesquisei mais antes de dar uma resposta, né? Eu fiz alguns cálculos, eu falei assim, olha, fulano, você tem outros cartões? Não, gente, eu só tenho Itaú aqui, eu tenho um cartãozinho da Porta aqui e tudo mais, mas nada demais. Eu falei assim, você viaja muito? Eu falei assim, não, gente, uma vez por ano, viagem básica, não importa muito com isso, beleza, né? Ah, você vai em agência, gosta de linha de creche? Não, tô por fora de linha de creche. Daí pra frente, já respondi, eu falei assim, moço, olha que ele é varejo, varejo, tá? Ele atualmente era varejo. Eu orientei ele, eu fui cá no Uniclass. Eu falei assim, por que Uniclass? Eu falei assim, Júnior, ah, mas sempre que esse pessoal anteio, eu falei assim, olha, primeiro, o gerente não isentou pra você, né? Você paga 80 reais por mês, que vai dar mais de 1.160 reais por ano. Eu falei assim, cara, não compensa, compensa, compensa bem, compensa. Eu falei assim, não, moço, acho que não compensa não, é melhor você ficar aí, né? No basicão, ele falou assim, ah, Júnior, você tem razão, tá certo, né? Realmente. Gente, o Itaú, ele meio que tá liberando esses dois segmentos pra geral. Você pode perceber. Praticamente geral, geral, tá tendo esses dois segmentos. Tem que ser muito ruim pra não conseguir esses dois segmentos. Eu falo isso por experiência própria, pros meus clientes, por vários inscritos meus aqui, que estão conseguindo esses dois segmentos. Tá liberado pra geral, gente. Eu vou até colocar o título desse vídeo. Liberado pra geral. Pra geral. Cara, qualquer um consegue. Fala a verdade. Olha o cara, renda de 8 mil reais, conseguiu ser personalité. E tem nega aí falando que não é possível. É possível sim, gente. Basta o seu gerente querer. Tá? Se o seu gerente for competente, ele vai te dar soluções. É claro que uma renda de 8 mil reais não é capaz de isentar a anuidade do personalité mais o cartão Visa Infinity. Vocês têm que entender isso, cara. O cartão Visa Infinity, o personalité, segmento alta renda. 8 mil reais é média renda. Tá certo? Não? Não tá certo? Vamos lá, gente. O Itaú original, há uns 4, 5 anos atrás, pra você ser personalité, no mínimo, no mínimo, no mínimo, 15 mil reais de renda. De 10 a 15 mil reais de renda pra conseguir. Hoje, gente, 3 mil, 4 mil reais, com esses links, com abertura de conta, inclusive, na descrição do vídeo, você já consegue virar personalité de cara. É claro que vai ter a tarifa lá de 79,90. Isso que vocês têm que perceber. Muita gente não percebe, é isso. esta questão aí, de tentar isentar a anuidade ganhando pouco. Não vai conseguir isentar a anuidade ganhando pouco. Vamos raciocinar, gente. Pelo amor de Deus. Coloca a sua cabeça pra funcionar. Tá liberado pra geral. Agora, se você não tem histórico com o banco, gente, você não vai conseguir ser personalité. Vamos lá, voltando aqui, né, o meu cliente. Eu não posso revelar nome, gente, por questão de segurança, por questão de ética também, né? Não posso revelar. Ele já é cliente, segundo ele, há mais de 12 anos do Itaú Varejão. Ele era tarifado, depois que ele descobriu o essencial, virou essencial, tá? E hoje ele é essencial. O gerente entrou em contato com ele, presta atenção, o gerente mandou uma mensagem pra ele. Olha, sou o novo gerente, aquela mensagem padrão que é enviada para todos os clientes, tá? Para todos os clientes. Mensagem padrão, mensagem padrão. mandou uma mensagem pro fulano aí, falou assim, olha, sou o novo gerente. Ele falou assim, olha, eu tenho o... O cliente que ele falou assim, olha, eu tenho interesse em um cartão e tudo mais. Ele já tinha um cartão básico, tá? Que era aquele cartão internacional, não mexia muito, o perfil dele nunca foi assim acumular pontos, é por isso que ele até fechou a minha consultoria. Logo eu vou abrir algumas vagas das minhas consultorias aí, tá, gente? Mas é pouca coisa, é uma coisa que eu não enjogo muito pra frente aí, tá bom? Aí, o que que acontece? Ele aprovou o cartão signato, ele fez lá uma capitalização de 42 reais por mês, no cartão de crédito, tem lá alguns investimentos dentro da plataforma do Itaú, investimentos esse que dá em torno de 20, 80 mil reais, e conseguiu. Então, eu falo a verdade pra vocês, qualquer um pode conseguir. Gente, quem tem o nome limpo, certinho, vem trabalhando, sem nenhum tipo de erro, cara, chega no final, você consegue ser todos esses segmentos, eu falo a verdade pra vocês, tá, vocês conseguem ser personal, ter, um class, prime, select, inteiramente de graça, galera, o que eu conto pra vocês aqui funciona perfeitamente, cara, perfeitamente, tá certo? Mas vamos lá, se você tiver diante a situação, uma conta média renda de graça ou uma alta renda paga, vou ser sincero com vocês, se seu objetivo realmente for alcançar limites estratosféricos, altos limites, limites extraordinários, melhores, maiores limites, realmente, o lugar pra você é o alta renda. Mas não, tô ali na maciota, de boa e tudo mais, gente, sendo sincero com vocês, vale mais a pena ficar onde você tá, que você não vai pagar tarifa, você não vai gastar dinheiro à toa, imagina só, pagar 80 reais por mês, 1.160 por ano, não, é isso mesmo, cara, praticamente, não, 1.160 por ano não, até errei aqui, né, dá quase mil por ano, cara, mas você tem que olhar o seguinte, nem sempre a conta de alta renda, ela vem sozinha, ela vem junto com a noidade de um cartão de crédito, aí você pega a noidade de um cartão desse, que seria 900 reais, mais 800, 900 reais, você já tá gastando aí de graça pro banco praticamente 2.000 reais, é isso que você tem que olhar, tem muita gente que paga tarifa, paga a noidade do cartão e é cheia de produtos, às vezes não vale a pena, show? Abraço e até o próximo vídeo.